É com você Essa canção eu homenageio Gilberto Gil Te amo, Gil A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse os meus pés do chão Onde eu já não me derro mais A paz fez o mar da revolução Invadiu o meu destino A paz com aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer um Japão A paz com a ti Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é relais Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é relais Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Onde o fim da tarde é relais Onde o fim da tarde é relais Onde o fim da tarde é relais Joia preciosa da nossa música Margarete Menezes Gente, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite